O número de furtos e roubos aumentou bastante aqui no bairro Beira Rio. A gente vai conversar numa coletiva de imprensa hoje com o Major Tiago Campos, que é comandante da Polícia Militar, e também com o Tenente Denis e com o Tenente João Batista, que vão falar um pouco mais de como foi feito, como foi realizado essa operação no bairro Beira Rio, quem participou também dessa operação. Nós resolvemos, escolhemos uma decisão do comando do batalhão, realizar um trabalho muito pontual de 30 dias, e a partir daí começar a monitorar os resultados. E os resultados, nós podemos compartilhar, foram satisfatórios, especialmente para apreender armas de fogo nas mãos de quem não deve, prender pessoas e desarticular aquela quadrilha. A Polícia Militar faz uma abordagem esperando prender alguém flagrante. Pelas suspeitas informações que não tem. Inclusive, fazer um parênteses, nós praticamos o mesmo modo de trabalho na rodoviária ali, por exemplo. Não houve possibilidade de prender alguém flagrante. Entra o bombeiro e faz uma verificação de alvará de funcionamento. Se não tiver alvará de funcionamento, o bombeiro querendo já pode realizar a interdição. Eventualmente, aquele estabelecimento pela fachada de São Balbo, Lanchonete, tem alvará de bombeiro. Entra a Vigilância Sanitária e consegue fazer um trabalho. Se a Vigilância Sanitária não conseguir, o Conselho Tutelar pode fazer uma verificação. Então, esse olhar sistêmico dá resultado. O bairro Beira Rio e qualquer outro bairro, portanto, terão melhores condições de vida aos moradores desses bairros, se houver trabalho integrado, sistêmico, permanente das instituições. E no bairro Beira Rio, chama atenção as condições do bairro. Mais vantajoso para o criminoso, o criminoso vai fazer um cálculo financeiro. Para ele é muito mais interessante fazer um roubo de uma motocicleta, por exemplo, que nós tivemos recentemente. Escolher uma vítima que está no bairro Beira Rio, lugar escuro, ermo, fácil de fugir, fácil de se omisear, do que realizar o mesmo roubo em uma área de grande circulação, iluminação e urbanização. Inclusive, registrar que não há qualquer tipo de preconceito em relação ao bairro. Essas pessoas que foram presas, a gente mostrou ali só ilustrativamente, são outros criminosos. Muitos deles sequer, talvez todos inclusive, sequer moram lá. Eles vão lá cometer o crime, né, João? Moram em outros lugares da cidade, tá? Então não há qualquer tipo de crítica, muito pelo contrário. Há aqui o nosso abraço da Polícia Militar pela confiança, pelo respeito que tem pela instituição. Esta quadrilha, eles agiam, além de agir em toda a cidade, agiam também na área rural. Então, para nós foi de grande êxito a apreensão das armas de fogo, dos seus veículos, que eram as suas ferramentas para a prática do crime, e a prisão dos seus integrantes. Uma vez que, havendo esse tipo de operação, havendo a prisão e apreensões, a gente consegue aumentar a sensação de segurança da população. Foram mais de 200 pessoas abordadas. Essas pessoas passaram, inclusive, por busca pessoal, busca veicular, onde foram encontradas esses ilícitos, tanto pelas apreensões das armas de fogo, como também pela apreensão dos veículos. Esses veículos apreendidos, quando você tira o meio de locomoção do cidadão infrator, do criminoso, você dificulta as suas ações. Você tira o meio de locomoção, você retira a sua ferramenta, que é a arma de fogo, normalmente a arma de fogo irregular. Então, você consegue neutralizar, você consegue desmantelar uma quadrilha com esse tipo de ação.